Acabei de saber, coloca uma máscara dentro da geladeira, tá todo mundo fazendo Pessoal, vou fazer café e vou coar na máscara Mentira, tô zoando Não é isso não Nós vamos pegar aqui essas máscaras porque a gente vai usar muito A gente comprou bastante e pra não estar desperdiçando a gente vai utilizar Nós temos aqui uma inteira E nós vamos cortá-la ao meio Então corta aí bonitinho Pronto Você vai puxar aqui no meio E vai fazer um saquinho Fizemos o nosso saquinho Café, você vai pegar pouquinhos, praticamente Isso daqui, uma colher rasa de sopa, tá? Joga aqui dentro Agora a gente vai fazer aqui Uma coisinha bem bonitinha Pega esse lacinho daqui de baixo Passa aqui E aí a gente vai Prendendo Amarrando o saquinho Vamos fazer o que? Uma trouxinha Depois você pega e vai viajar Mentira, você foi na geladeira Aí aqui, já aperto, dou uma rocha Eu vou virar Ela aqui assim, passo aqui dentro E jogo Olha que coisinha mais linda, pessoal Minha trouxinha Cheio e tá bom E olha só, pessoal Fizemos essa trouxinha Sobrou essa daqui Você também pode fazer Guarda, né? Porque depois, quando essa daqui já perdeu o aroma Aí você vai estar refazendo E pra trocar E com isso, vocês vão aí estar com a geladeira Podem ir lá deixar as coisas Porque não vai passar o cheiro de uma coisa pra outra E se tiver aquela geladeira Com coisas que fica aquele cheiro estranho O café, o que ele vai fazer? Ele vai absorver tudinho Aí depois você pega e joga fora Porque já acabou aqui o que ele tinha que fazer E detalhe Você usa só o café três corações Mentira Qualquer um, né, Ana? Qualquer um Você pode ser o café da cesta básica O que você tiver em casa Você coloca Porque o resultado será o mesmo, entendeu? Então eu fiz uma trouxinha Só que vocês podem estar fazendo muito mais Aí vocês vão ver o resultado Depois eu tenho umas outras duas dicas Que é pra tirar o cheiro de geladeira Só que é depois Eu não vou falar agora, não Pode ver aqui a geladeira Tá, tem as coisas aqui Que a gente coloca O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui aberta Essa parte daqui Porque tem espaço Eu vou colocar essa trouxinha ali E deixo isso daqui aberto Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar Gente, é tira e queda Não fica cheiro Ai, bruxinha, minha geladeira Vai ficar cheirando café Eu prefiro que fique com cheiro de café Do que cheiro de azedo, né? Aquelas coisas de coisa misturada Tudo afundar Um fedor danado E aí você deixa lá Depois Ai, bruxinha, o aroma acabou Você vai lá Pega aquele pequenininho Aquele outro pedacinho E faz outra trouxinha E assim você vai refazendo, entendeu? E agora Vamos fechar aqui A nossa geladeira E deixa aí Que o café vai fazer o trabalho dele Então, pessoal Faça a dica Curte Compartilha Passa aí Para todo mundo Do zap zap, tá? Beijinho Beijinho Vassourinhas Beijinho